Que tal um filme? Mas e se o filme estiver num pendrive ou num computador? Ver em uma telinha pequena não dá, né? É muito mais legal ver na telona da TV. E com o Connect Share Movie da Samsung, isso ficou muito mais fácil. É só conectar um pendrive ou um HD externo na sua Smart TV Samsung e pronto. Aí é só relaxar e curtir. E não é só filme não. Então, fotos, músicas, seja qual for o conteúdo, fica muito mais fácil jogar para a TV com o Connect Share Movie. Connect Share Movie Samsung. Você cada vez mais conectado.